Porque tem notícia boa para os esportistas de Macaíba. Estudantes e moradores do bairro das Pedras vão poder contar agora com uma nova praça esportiva. O equipamento passou por reparos e agora vai poder receber os alunos em projetos nas mais diversas modalidades. Olha que coisa boa! Eles fizeram a festa, afinal a partir de agora terão um novo espaço para brincar e aprender. Você vem pra cá e você faz o que aqui? Você gosta de fazer o que? Eu ando de patins. Você brinca muito também com seus coleguinhas? Sim. Agora vai ficar melhor, né? É. Gostou muito? Gostei. A Joyce estuda cerca de 200 metros da quadra de esportes do bairro de Lagoa das Pedras, em Macaíba. O local acabou de passar por uma ampla reforma e foi entregue à população nesta quarta-feira. Agora, todos os 279 alunos da escola municipal Francisco Falcão terão um motivo a mais para irem às aulas. Esse espaço aqui é muito bem-vindo, que é aqui que é realizada todas as atividades recreativas, inclusive festivas também da escola, a gente ocupa esse espaço. Com a reforma desta quadra, quatro bairros serão contemplados. Além das escolas, das crianças e dos jovens, toda a comunidade vai poder usufruir desta praça esportiva, que irá atender no mínimo 3 mil pessoas. Nós mudamos a iluminação, mudamos o alambrado, o piso e a gente pode dizer que aqui vai beneficiar a média, além do colégio Falcão Freire, que é aqui praticamente vizinho em frente, irá beneficiar mais ou menos uma população de 3 a 4 mil pessoas da redondeza. Agora, a quadra ficará bem mais atrativa para a prática de diversas modalidades. Um espaço como esse agrega muito, o esporte a gente sabe que é um local de agregar, uma praça esportiva é um local de agregar, então a criançada vem para cá, não só as crianças, mas os adultos, então a gente tem escola próxima, a gente tem a comunidade próxima, então mais um centro que vai ser reinaugurado com reformas, então a gente vai ter mais um espaço para que a criançada possa desfrutar. Além desta, outras três quadras poliesportivas ainda deverão ser entregues pela prefeitura. Esse ano a gente talvez entregue um dos dois ginásios que a gente está reformando e vamos entregar também uma das quadras, então fica faltando mais duas das cinco que a gente está fazendo dentro dos colégios.